Música 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 Bom dia malta Como é que é? Estamos aí? Tem o Luís? Mais uma pescazinha Hoje vamos até Alcântara Vamos sair agora de Porto Alegre E tem tudo para correr bem Vamos lá ver o que é que a gente vai arranjar Até já É um petisco matinal Então o que é que estamos a beber Ó o Luís? É um branquinho É um branquinho e já bebemos o tinto Onde é que ela vai beber o tinto? Vê para lá ver Vá lá um branquinho e aqui um Mostra lá e é do tinto Um choricinho e tal Presunto É destas que a gente Isto é tudo do boi do melhor Agora Então vamos lá aqui a começar Com Um Um gostinhozinho aqui Nas árvores a cair O que é que isto dá? Siluro! Aí está ele! Epa! Não é nada pequeno Não é nada Na filma daquela parte Que ele leva à pedraza da cabeça Nada disso Ia pensar É pá! O gajo gano está lá enrolado Na árvore Era mesmo um gatelhão Eita! Tinha agora uma luva Não tem nada para tirar isto Tens aí Tens aí um gripa? Anda-te! Olha lá a habilidade dele a levar fio Hã? Nunca mexeste? Da cá aqui que é mais baixo Normalmente quando chega aqui ao pé leva duas calhoadas na cabeça E fica logo sossegado não Olha que é não! Não é pequeno! Era aí que o gajo ainda tem muita força Olha que eu já apanhei um com um metro e vinte e cinco Vai para o carro Olha lá! Já não é mau! Oh mãe! Tão Luís! É já! Já queres o que a fotografia? Foi! Temos de fazer uma foto disto Tem uma imóvel? Tenho! Tchau! 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 Falhei agora aqui um peixe. E aí, foda-se, belo peixe lá está preso. É pá, não era bom mas era um peixe. Era um peixinho já aceitável. Ficou lá preso. Pode ser que eu se consiga soltar. Não é um peixe, não é um peixe. Tem um equipe caninha. Aí está. Tem um equipe caninha. Tem um equipe caninha. Tem um equipe caninha. Tem um equipe caninha. Também pertence. Não. 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 Amém! E aí 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 Klung Klung E aí 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 Tive o Wemo Reaper da G-Crack, também super efetivo. O Wemo Reaper é sempre uma arma a ter em conta, visto que tem uma queda muito particular, e os peixes acham-lhe uma imensa piada. Uma nota que há de ter em conta é que no que está cá a forragem não é uma amostra qualquer, para não forrar com alguma violência, porque vai ser uma amostra grande. Na boca e... ... 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 Não, 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 não. Não, não, não. O que? É, ele há bocado também me deu. Bem, maltinho, está feita. Mais uma pescazinha. Há muitos peixes pequenos. Tiramos ainda também uns xiluros. Foi difícil. A barragem também baixou muito. Os peixes estavam mais ou menos localizados, mas só os pequenos, os grandes, mudaram o comportamento. E foi isso. Ainda está ali o Luís. Luís? Está aí o Luís. Ainda está ali a fazer o resto da pesquinha. E vamos agora almoçar. E está feito. Tchau. Bem, malta. Já estamos em casa. Já chegámos. Espero que tenham gostado de mais um videozinho. Aí nesse cenário espetacular. Que é aqui a Alcântara. É pá. Banhamos uns peixinhos. Embora pequenos, deu para divertir. Passámos um dia muito fixe. Também tivemos aí a surpresa do Siluro. Fizemos bastantes quilómetros. Acordei muito cedo. E estou um bocadinho cansado. Comentaram. Já sabem. Subscrevam o canal. Deixem o gosto. E ativem o sininho das notificações. Ok? Tchau, tchau.